Eu era um garotinho ainda numa visita à Bienal do Livro em São Paulo, quando me deparei com a frase acreditada a Monteiro Lobato Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A citação do pai do narizinho, do Visconde de Sabugosa, do Pedrinho, evidencia a importância da leitura na formação de valores, tais como o senso crítico e o conhecimento em geral. Na mesma linha, digo para vocês sobre inovação comportamental para líderes e para organizações. Quem pouco inova perde competitividade, pouco produz, pouco retém a tropa. Eu explico, a falta de inovação comportamental mina, mina a capacidade competitiva de uma organização, engessa as ações e as ideias e o olhar para o mercado. Daí o campo de jogo fica aberto para a concorrência tabelar à vontade. A tropa que eu me referi aqui é sobre o exército de colaboradores. Eles se sentem mecanizados, na maioria das vezes, pouco inspirados, lentos em reações. E sabe o que é pior? Fazer parte de uma tropa assim da vontade de ligar o radar para o mercado. Vai vendo. Além de tudo, a organização acaba perdendo a capacidade de reter os colaboradores. Deus do céu, estou fora disso. Como é importante essa tal de inovação comportamental, não é não? É muito importante aí. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Vai, comenta aí que eu acho legal.